Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, audiência e paciência com a gente aqui no canal. E eu digo isso porque estou trazendo um conteúdo que talvez seja um pouco atrasado. Ontem a gente ficou aqui, infelizmente, sem internet em casa, justo ontem, que foi quando a Ubisoft disponibilizou o segundo vídeo de três, falando sobre o desenvolvimento de Assassin's Creed Mirage. E aí eu não pude trazer o conteúdo para vocês. O máximo que eu pude fazer foi pegar o trailer legendado, colocar no canal usando o 4G do celular e tal. E eu fiquei muito triste de não ter trazido, de não ter conseguido mostrar para vocês esse conteúdo ontem. Me desculpem. Então hoje a gente vai estar assistindo o trailer. Vamos dar uma olhada, ver o que ele mostra, tentar desossar ele, teorias, meu entendimento, minhas opiniões. E espero que você goste desse conteúdo, porque assim como todos os que são feitos aqui no canal, a gente faz com muito carinho, cara, muito carinho mesmo. Então espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos ver o trailer, tá? Basim é o nosso protagonista principal em Assassin's Creed Mirage. Ele é um personagem fascinante, um que se sente o molde de um clássico assassino, morto e resourceful com uma complexidade complexa. Por essa razão, nós sentimos que Mirage precisava ser uma experiência de narrativa forte, uma que honra Basim como um personagem, surpreende os nossos jogadores e levá-los em uma aventura memorável. Um novo herói jogado. Nós primeiro conhecemos Basim durante os eventos de A.C. Valhalla. Há viajado do Middle East para a Inglaterra, ele atingiu como um figura mental para Ivor. Mas Basim tinha motivos de seu próprio, e seu passado foi trodido em mistério. Nós conhecemos antes que nós queríamos explorar um lugar que era remunicente do primeiro Assassin's Creed. Então, naturalmente, nós conseguimos a conexão entre o século XIX de Bagdad e Basim. Foi uma oportunidade de mostrar alguns dos eventos que vêm definir ele como um personagem. Mirage é uma história completamente fresca. Você pode começar o jogo sem ter jogado Valhalla ou qualquer outro título. Mas, claro, para os nossos fãs mais dedicados, terão muitos segredos, esterregos e conexões com os jogos passos e o geral da série. Assassin's Creed Mirage é feita em 861 A.D., 12 anos antes dos eventos de Valhalla. Nós conhecemos Basim em sua idade, fazendo um viver como um thief na rua de Anbar, perto de Bagdad, com o seu melhor amigo e parceiro em crime, Nehal. Quanto tempo que ele pode lembrar, Basim foi assustado por visões e escondidas que ele não conseguiu entender. Ele se pergunta quem ele é e onde ele é. Quanto à Nehal's frustração, Basim acredita que seu destino está entre os escondidos. Basim acaba em um alamut, o redorado assassinado do Home Base, que naquela época ainda estava sob construção. É aqui que ele aprende a caminho dos assassinos e se torna um dos escondidos. Basim, Basim foi um desafio de criar um dos escondidos em Bagdad, e criando o personagem de Basim em Mirage foi um desafio interessante. Tivemos com ele como um homem velho em Valhalla, nós tínhamos imaginar o que ele teria sido assim durante os anos mais velhos. Todo mundo na equipe é muito tempo AC fãs. Por isso é tão importante para nós trazer o look do Levantine do que Basim para Basim. Crafting novos visuais e histórias sobre um personagem existente, posicionar um desafio único. O que nos dá um espaço para outros entros da série, e nos dá um espaço para respeitar o seu legado, enquanto oferece algo fresco e divertido para os jogadores. Depois de ser um um dos escondidos, Basim inherits o Aprendiz Outfit, uma roupa de roupa com azul e um pequeno cabelo. Nós encontramos oportunidades para conectar Mirage com a Rida Franchise, como o redor sache wrapped em Basim em Valhalla. Em Mirage, nós aprendemos que é um símbolo da Rebellion, uma noite em Moura de muitos outros personagens, e algo que Basim escolheu com ele anos depois. Há vários niveis de conflitos na nossa história, de uma cidade que surgiu do Zen Rebellion, até Basim's interno conflitos, como ele se tornou entre o seu destino e o seu destino, entre os meus amigos, como Nehal, e seus novos camaradas, como Roshan e o Brotherhood. As Basim luta para libertar Bagdad da ordem da opção, ele começa a perguntar sobre ele, o seu passado e o significado da liberdade. A história de Mirage segue uma evolução de aprendizagem até mentor. Uma jornada que se reflete nos sistemas de jogo. Não há progressão baseada na Mirage, mas a progressão é linear e dirigida. Quando você segue a história e a missão, sua rank aumenta dentro do Brotherhood, dando-se novas oportunidades para missões, outfits e ferramentas. Nós temos novas ferramentas que podem ser upgradeadas e customizadas para Basim, dando-lhe um set de ferramentas e efetivo de Assassin's Toolset. Quando completamente upgradeados, essas ferramentas podem permitir algumas estratégias interessantes e não esperanças. Nós criamos uma série de diferentes ferramentas para Basim, para que você possa fazer o personagem pessoal para você. Nós também trouvamos uma ferramenta favorita, Outfit Dight, que você pode usar para mudar os corpos de certos outfits, como você poderia em AC2 ou Brotherhood. O combate também foi revampado, com novos movimentos e mecânicas construídas especificamente para Basim. Como Altaïr, as principais de combate de combate são o Sord e o Dagger. Para o time de animais, nosso objetivo foi criar um assassino agilante que é o Master Assassin, que é as elegante como é o Deadly. An Assassin's focus permite você facilitar o tempo e performar um morto de killstreak. Mas cuidado, você precisa de atenção para onde você vai acabar o seu último move, para evitar uma expectativa. Basim se sente diferente de Eivar. O foco de uma arma principal, sua arma, nos permitiu colocar toda a intenção para desenvolver um personagem que é intuitivo de controlar. É claro, isso também significa que o combate é um grande desafio, mais um grande importância e um grande importância para escapar difíceis. De sua história, à sua aparência, à sua progressão, à sua progressão, nós desenvolvemos Basim como um novo twist sobre o clássico Assassin archetype. Nós esperamos que você esteja tão emocionada como nós para tomar os primeiros nos primeiros passos sobre Basim. TÁ, beleza, eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar, então, vamos lá. Eu baixei o vídeo aqui, galera, para ficar mais fácil da gente poder manipular do que no YouTube, mas se precisar, a gente volta lá, não tem problema nenhum. Vamos lá Eu baixei o vídeo Para a gente poder manipular de maneira mais rápida Do que o YouTube Sem depender da internet Mas se precisar a gente volta lá, não tem problema nenhum A primeira coisa que a gente está vendo aqui Eu acho que é no momento que a diretora narrativa está falando A gente vê essa gravação, essa captura Onde a gente vê o Bastien fazendo Aquele parkour simples E que na minha opinião Está bem legal, ele está rápido Olha aí Eu acho que está em uma velocidade bacana Sem interrupção Pulando e agarrando exatamente nos pontos Onde tem que agarrar A animação para mim Também está super de boa Eu acho que não dá para ver aqui De quando é essa build, ali embaixo deve estar escrito Deve não, está escrito, só que a gente não consegue ver Por conta da qualidade do vídeo A gente está assistindo alguém jogando De outra tela também Mas achei legal Nada surpreendente Mas ok Aí aqui ela continua falando Vou até colocar o som aqui mais baixinho Para ver se a gente pega também Algumas informações que eles vão falando Aqui ela está falando Que a gente conhece o Bastien mais velho Lá no Valhalla Como mentor da Enver E foi um desafio para eles Imaginar como ele seria mais novo Mostrar Desde que ele era um ladrão Na cidade de Anbar Que é próximo de Bagdá Eu achei que já era Bagdá Mas não, é uma cidade próxima Onde ele era bandidinho Aqui o cara comenta um pouco Que como a ideia Era homenagear o primeiro game Eles queriam trazer um jogo Que trouxesse aquela essência Do Oriente Médio novamente Então contar a história do Bastien Na era de ouro De Bagdá Foi uma escolha bem certa Ok Tudo bem Ai, tem um detalhe aqui Pera aí Deixa eu ver se eu pulei Não, é isso mesmo Vamos lá Vamos continuar Tem bastante coisa legal aqui Velho Tá O que esse cara está falando Nesse momento É que o jogo Ele pode ser jogado Sem você ter Experimentado Valhalla Ou mesmo Experimentado Outros jogos Da franquia Você consegue jogar ele Por conta Porém Os jogadores Que São fãs Vão ter Várias surpresas No game Como conexões Com outros jogos Easter eggs Esse tipo de coisa E eu acho isso legal Valhalla teve muito disso Valhalla teve muitas conexões Com outros jogos Da série Isso foi muito legal De se ver E se esse game Também tiver isso Vai ser bacana A gente já viu Algumas referências Em trailers No próprio gameplay Eu achei isso muito legal E aqui a gente tem A confirmação Do cara falando Que sim Você pode jogar ele Sem ter conhecido A franquia anteriormente Porém Quem conhece Vão ter aí Surpresas E isso É show de bola Eu fico muito feliz Cara Esse tipo de coisa Tem que ter Olha que bonito Uma arte conceitual Aquela arte conceitual Anterior A gente já tinha visto Inclusive eu trouxe Aqui no canal Essa imagem Aqui certa vez E agora Nós temos Uma nova arte conceitual Da própria Bagdá Eu acho lindo 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 demais Essa cidade A maneira com que Ela é construída Aqui Esse arco Esse anel gigante Tipo Ataque On Titan Eu acho muito Bacana Amo arte conceitual Anbar É isso mesmo Anbar É o nome da cidade Onde a gente vai começar Com o Bassin O game Provavelmente Ele sendo aí Um bandidinho E aí ela comenta Que a gente vai estar Jogando com o Bassin Vai conhecer o Bassin E a sua fiel amiga Nihal A gente já comentou Sobre ela um pouquinho Aqui no vídeo Mas pra quem não viu Basicamente É uma companheira Do Bassin Desde a sua Meninice Aparentemente E que ela vai Contra essa ideia Do Bassin Acreditar Que Ele só vai obter As respostas Pra aquilo que ele procura Dentro do credo Dos ocultos O credo Dos assassinos Ela acredita Que não é necessário Isso Pra ele buscar As respostas Que ele precisa E dá Mano Eu entendo Que ela vai ser Um contraste Perante Toda essa situação E em algum momento A gente vai ter Algum Algum ponto Ali Onde cada um Vai seguir Pro seu lado Talvez Tornando-se inimigo Será que essa mulher Vai morrer Mano Tem muita teoria Por aí já rolando Por hora Eu não vou dar Muitas opiniões Do que eu penso Mas o que eu acredito É que sim A gente vai ter Algum momento ali Que os dois Vão se divergir Feio Vamos lá Aqui Por que ele está Procurando respostas Ela explica um pouquinho Que por conta Do Basim Nós já sabemos Que o Basim É um cara Atormentado Ele tem várias Visões De coisas Olha isso aqui Que bizarro De coisas Das quais Ele ainda Não entende E procura Respostas Então aparentemente Essas respostas Ele acredita Que vai encontrar No credo Coisa que a Nihal Não concorda Aqui Ela discutindo Com ele E tal Tá Pela primeira Vez A gente tem Uma imagem Essa imagem Eu comentei Com vocês No vídeo Anterior Mas aqui A gente tem Ela Numa visão Maior O próprio Cara Tá falando A gente Tá indo Pra Alamute E tal E a gente Vê aqui O Basim Provavelmente Deve ser A Rocham Não sei Apontando Pra uma construção Na montanha E construções Na montanha Só me faz Pensar Que é A Alamute Embora seja Uma arte Conceitual Geralmente Eles fazem Artes Conceituais Bem próxima Do material Final Na verdade Os modeladores Se inspiram Nas artes Conceituais Mas se a gente Olhar aqui Pra frente A gente tem Outra visão De um outro Ângulo Sei lá Do que eu acredito Que realmente Vai ser A Alamute Porque na época Em que o jogo Se passa Ela não está pronta Ela está sendo Construída ainda Eu sempre falo Isso em vídeos Aqui no canal E eu repito Aqui eu acho Que seria muito legal Se a gente pudesse De fato Estar dentro Dessa Desse lugar Icônico Não só Pra franquia Como icônico Pra todo mundo Porque é um lugar Real A Alamute Realmente existiu E as ruínas Estão lá Até hoje Então eu acho Seria muito louco Se a gente pudesse Entrar Ter algumas Quests Algumas coisas Interessantes Pra procurar Pra pesquisar Pra coletar É Não sei Não digo algo Tão absurdo Quanto um traje Uma espada Mas alguma coisa Legal deve ter Lá dentro Pra gente poder Explorar Espero que isso Aconteça Não sabemos O que a Ubisoft Tem preparado Se vai ser um lugar Onde a gente vai Explorar só um cômodo Ou outro Mas eu gostaria De uma área Ampla De exploração Dentro Do Dessa Estrutura Gigante E icônica Que a gente Conhece Pelo menos Quem é muito Fã Dos assassinos Conhece Há muito Tempo Ele está explicando Que é aqui em Alamute Que o Bassin Aprende todos Os segmentos Do credo Tudo o que O credo Mais preza Inclusive As artimanhas Os combates E tudo mais Uma imagem Mais ampla Daquela pequena Que a gente Tinha visto No último vídeo Dele chegando Em Bagdá Então aparentemente Isso aqui É mesmo Bagdá Beleza Em algum momento Da história Nós vamos Estar aqui Próximo dela Eu não sei Se isso aqui É uma cinemática Em game Ou se é só Mesmo O cara caminhando Por aqui Para mostrar A cidade Eu acredito Que seja Alguma cinemática Mas eu acho Muito bonito Notem aqui Embaixo A areia A areia Se movendo Com o vento Isso é muito Legal Olha lá É muito bonito Aí ele falando Novamente Do desafio De criar Um jovem Bas Olha aí Agora aqui A gente já consegue Ver Uma imagem Maior Daquilo que Nós havíamos visto De início No último vídeo Também E de fato Para mim Aqui ele está Dentro de um Birô dos assassinos Ou algo Bem próximo a isso Nem que seja Em escala menor Porque nós vemos Claramente Três silhuetas Aqui Uma Duas Três De pessoas Aparentemente Com roupas Brancas A lá Ocultos Com capuz Então eu acho Que é isso aí Aqui ele está Sendo recrutado Talvez Cara Eu adorei Essa imagem Essa imagem A gente consegue Ver O Bas Estilo Ezio A pose Clássica 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 Do Ezio Onde ele está Caminhando Uma perna A frente Da outra As mãos Abertas Com a Blade Ativa E a cara De confiante Aqui sorrindo Mano Isso aqui é Muito Ezio Esse traje Que vocês estão Vendo Pessoal É o traje Até onde Nós entendemos Padrão Final Onde nós Temos ele Como já Mentor Né Perdão Mentor Não Mestre Assassino E galera Assim Eu sei que tem Muita gente Comentando Coisas do tipo Ah vão ser só Três trajes Então Poxa vida A gente vai ter Só o traje Do bandidinho Lá no começo O traje Que eu acho Mais lindo De todos Que é o traje Do aprendiz Que é aquele azul E aí a gente Vai ter O mestre Assassino E só isso Galera Não Vocês vão ver Que mais pra frente Aqui O próprio diretor O cara Ele comenta Que eles fizeram Diversos Trajes Pra você Poder Deixar O seu Bassin Do jeito Que você Quiser Então Eu acredito Que nós Teremos Esses Três Trajes Bases Ok Simbolizando Cada estágio Da fase Da fase Principal Da escalação Do bassin Dentro Do credo Porém Você vai ter Outros trajes Pra poder Vestir Também Pelo menos É o que ele Deixa Pra mim Muito claro Aqui Com essa frase De Temos Criamos Vários trajes Pra você Deixar o bassin Do jeito Que você Quiser Pra mim Isso é Mais do que Confirmação Que existem Bastante coisa Esse traje Aqui Dos três Padrão Eu acho Ele o mais Bonito Porque é o que Mostra Claramente Não só O lance Da irmandade Porque o três O anterior Também mostra Mas aqui Ele mostra Muitas coisas Do próprio Oriente Médio Que eu acho Muito lindo Por exemplo Esses pompons Aqui Eu acho Muito legal O shmeg Que ele está Utilizando Azul Por debaixo Do capuz Eu não me lembro De ter visto Outro assassino Dentro da franquia Usando um shmeg É pela primeira vez Ao meu ver A gente tem isso Geralmente O que cobre a cabeça Dos assassinos É só O próprio capuz E a gente vê isso Inclusive aqui O básico O básico De Assassin's Creed É isso aqui É esse capuz Aqui e tal E acabou Mas aqui não Em Mirage A gente tem um cara Usando um shmeg Antes Eu acho isso Muito louco Aqui eles estavam Aqui pelo que eu vejo Nós temos Alguns Aspectos Alguns Exemplos De esboços Do que seriam Concept charts Do que eles imaginaram Para o Bacin Galera É aquela coisa Como eu falei Para vocês Eu acho Eu acho que nós teremos Vários trajes Para se usar E isso aqui Não dá para saber Exatamente de início O que é Pode ser Pode ser Versões Alternativas Do traje Mestre assassino Que foram Descartadas Como também Pode ser Versões Alternativas Do traje Assassino Do mestre Assassino Inclusos No game Para você Procurar E achar Vocês vão ver Logo mais A frente Que diferente De outros Assassins Da Saga RPG Onde nós Tínhamos Capuz Braceletes Peitorais Tudo separado Aqui é igual Origins Aqui é igualzinho Origins Nós teremos Uma única Túnica Que vai trocar Aparentemente Toda O visual A aparência Do personagem Não sei Ainda o que é isso Não sei se isso aqui São concept arts Descartadas Pode ser Que seja Como pode ser Versões que estão Dentro do game Jogáveis Para a gente Poder escolher E Sinceramente Sendo bem honesto Eu adoraria Que algum Desses trajes Originais Que estejam Dentro do game Para a gente Buscar Se é que Realmente existem E a minha Teoria está certa Que tragam O shmeg Tampando a boca A boca Ou o nariz Tá ligado Minha câmera Está atrapalhando Um pouquinho Aqui Mas olha aí Aqui Nesses dois Nesse cara Nesses dois primeiros A gente tem Shmeg Tampando a boca E nesse último Tampando até o nariz Tomare que algum Desses trajes Tenha isso Que eu acho Muito legal Sendo bem honesto Com vocês Aqui ela comenta Um pouco Sobre O primeiro traje De aprendiz Que o Basin Vai utilizar Logo depois Que ele for Aceito Como um Oculto A gente vê aqui Que é Aparentemente É algo Bem É um concept Bem inicial Porque ele nem tem Pode ver Ele nem tem Aqui O shmeg Certo? É só Aquele shmeg azul É só mesmo O capuz Aqui ó Esses são os Três trajes Bases Que eu falei Para vocês Tá pessoal O que nós Veremos ele Lá em Âmbar Certo? Como ladrão Olha aí Nós teremos Aqui O traje De Eu tirei minha câmera Só para ficar melhor Para vocês Tá pessoal Aqui nós teremos O traje De aprendiz Que eu acho O mais louco De todos E por fim O traje Mestre assassino Que é o mais leve Aparentemente De todos Né? Bonito também Já tem o símbolo Da hermandade Aqui e tal Mó bonito Olha lá São bem legais Né? Olha aí Ó Aqui é aquela Outra coisa Aquela outra situação Nós vemos aqui Vários exemplos Do traje Mestre assassino Repito Isso vai ser Apenas Né? Porque a gente tem Vários concept arts Também De assassins Anteriores Onde eles colocam Vários trajes Diferentes existentes No game Um do lado do outro Assim nas concepts Né? No artbook do game Aí eu pergunto Será que isso aqui É só concept art Do que eles estavam Planejando Para o traje Mestre assassino Ou não? Serão opções A serem Coletadas E É Disponíveis Para uso Dentro do game Se for Eu acho muito louco Porque tem umas versões Aqui bem legais Comendo Aqui ela está comentando Um pouco Sobre a questão Da lore Dentro do game Né? Que está rolando Vários conflitos Dentro do jogo Existe o conflito Da rebelião Zanji Né? Que está rolando A gente já falou Bastante sobre isso Aqui no canal Existe o conflito Interno do Bassin Procurando quem ele é Qual o lugar dele No mundo Existe o conflito Em saber se ele segue Os ocultos Ou se ele segue As ideias Da sua amiga Ni Hao Inclusive nós vemos Aqui uma cena Completamente nova Onde o Bassin Né? Um cara de bobo Está bem estranho Essa cara aqui Ele está Acordando Pelo que eu entendo Né? Ele está acordando Aí da De um Dos seus pesadelos Com aquelas visões Muito loucas Né? Ele está acordando E ela fala A Ni Hao Está falando aqui Calma Bassin Calma Né? Respira Tal Lembrando sempre Que o que a gente Está vendo Está escrito ali Work in progress Os caras estão Trampando no game Ainda Só em outubro Né? Nós veremos o jogo Tem chão ainda Aqui É alguns Concepts Da própria Ni Hao Isso aqui É quase que Mesmo certeza De como Eles estavam Escolhendo Né? A versão Para colocar Na personagem Essa concept É linda Né, mano? Não adianta Assim Roshan Ela puxa A atenção Para ela Cara Que personagem Bonito Mano Muito Bonito Ela usa Uma espada Né? O que nós Chamamos lá No Valhalla De espada De duas mãos Né? Espada grande De duas mãos Ela tem aqui Algumas Facas de arremesso Também Está muito Bonita Essa concept Velho O cabelinho Dela aqui Por dentro Acho bem legal Eles mostrarem É Dos assassinos Né? Das assassinas Que a gente Viu na franquia Até hoje São poucas Ou quase Nenhuma Assim Que eles mostram Bastante Do cabelo Eu acho Que a A Eveline Eu acho Que mostra A trança Né? Mas Outras Não mostram Eu acho Legal Quando coloca Assim O cabelo Por debaixo Porque é O real Né? Não é Porque coloca O capuz Que não Tem mais Cabelo Tem? Então Eu acho Legal A maneira Com que Eles estão Fazendo A Rochana Isso é Bacana Aqui ela Trocando ideia Com ele Essa concept É bem Legal Também Nós vemos Ele aparentemente De olho Em um alvo Pode não ser Mas pode ser Também Né? Não dá Pra saber Ele tá Se não fosse Algo Do qual Ele precisasse Se ocultar Ele não estaria Aqui nessa Cena de Mocó Né? Talvez Seja um Alvo Feminino O qual Nós temos Que eliminar Olha aí Pela primeira Vez Galera A gente Tá vendo Aqui Olha só Que legal Nós estamos Vendo A árvore De habilidade Cara Não Ó Como aqui Tá cortado Tá vendo Deixa eu tirar Minha câmera Aqui ó Calma Cadê minha câmera Cortei Ó Como aqui Tá vendo Aqui do lado Do predador Aqui onde tem a águia Aqui tá Meio que cortado Então pode ser Que pro lado De lá Tem até Mais coisas Tá? Pode ser Que pro lado De lá Nós tenhamos Até mais Coisas Porém Como a câmera Tá focando Aqui nesses primeiros Né? Do fantasma Pode ser Que né? Por isso que tá Cortando aqui Um pouquinho Não sei Mas ó Digamos que seja Só isso Se realmente For só isso Eu acho Que não é Mas enfim Nós teremos Fantasmas Tido com o símbolo Do escorpião Aqui no fundo É Malandro Né? O trickster Né? Como aranha E nós temos O predador Como a águia Pelo que a gente Tá vendo aqui Uma é focada Nas habilidades Do próprio Bassin Tá vendo aqui? Outras São focadas Nas habilidades Que envolvem Aparentemente Né? Como é que fala? A A daga Perdão A faca de arremesso A Poções de cura Dinheiro Por isso que eu acho Que ainda falta Mais alguma coisa Pro lado de lá E pra cá A gente tem O predador Que claramente Como a gente vê O símbolo aqui Da águia É algo que representa As habilidades Da própria Enkidu Né? A águia Que vai em Águia Falcão Não sei Faz mais sentido Falcão Mas não sei Ainda não posso Dar certeza Que vai nos acompanhar Né? Primeiro Eles mostram Algumas habilidades Aqui De cara Nós vemos Essa habilidade Que faz com que O Bassin Dê a famosa Roladinha É Quando ele Pula de um lugar Muito alto Né? E isso vai Diminuir O dano Recebido Quando a gente Pula Um detalhe Galera Vocês estão vendo Aqui pontos De habilidade Né? Aqui o personagem A pessoa que está Jogando tem 20 pontos De habilidade Esses pontos De habilidade Pessoal Skill points A gente vai conseguir Conforme for Fazendo as missões Principais E secundárias Não sei se vocês Lembram Naquele quadro Que nós tínhamos Lá no primeiro vídeo Né? Que uma das coisas Que a gente recebia Era pontos de habilidade Pra poder gastar Então Por isso Aqui O 20 Né? Antes de falar Mesmo Das próprias Skills Aqui eu acho Que dá Meio pra gente Ter uma ideia De quando É essa build Que eles estão Mostrando pra gente Galera E essa build É uma build De abril Tá? O que nós Estamos vendo Aqui nesses vídeos Que estão sendo lançados Não é algo Que está sendo feito Agora essa semana Pra lançar na próxima Não São builds De abril Então hoje Provavelmente O jogo Ele está Provavelmente não Né? De quando está Essa captura Até hoje Nós estamos em julho Né? Foi aí Um, dois Dois meses Dois meses e pouco Deixa eu ver Que data Ó Dia 7 É Embora ele tenha sido Gravado Olha aí Embora ele tenha sido Gravado Dia 17 Do 7 Pelo que eu estou Vendo aqui Ou não é isso Mano? Pera aí Pera aí Galera Não É abril sim É abril sim É 21 de abril Tá vendo? Eu não sei se Toda vez que eu vou Colocar aqui Some Mas está nessa reta Aqui ó Cadê? 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 Aqui ó Tá vendo? Onde está aqui ó Olha o meu mouse E olha aqui embaixo APR21 Então dia 21 de abril Então a gente tem aí Cara Um, dois Dois meses e pouco Aí de build Avançada já Né? Beleza Então não vamos Colocar todas as nossas Fichas no que a gente Está vendo Porque pode mudar Tá? Mas aparentemente Essa aqui É a árvore De habilidades Pelo menos O pouco que eles Mostraram pra gente Até agora Opa Tirei minha câmera Sem querer Desculpem Voltando Aqui nós vemos Outra habilidade Que é o Air Strike Né? O Eu sempre esqueço A tradução de Strike Mano Strike é Ataque Batista Enfim É Que deixa Essa habilidade Ela deixa O tempo Né? Desacelerado Quando nós vamos Usar Né? Ataques Com Faca arremessável Do alto Tá vendo Aqui que o personagem Tá aqui em cima Ele vai arremessar A faca E em algum momento Isso aí Vai causar Uma certa lentidão Não sei ao certo Né? Se isso é no momento Que você joga Se é no momento Que você tá mirando Mas é pra você Dar um slow No tempo Pra fazer isso De maneira mais certeira Não deixa mostrar E o cara tá passando Muito rápido Tá ligado? Aqui Nós temos O kickback Após um parry Efetuado Com sucesso Pressione O Y Né? Ou vai ser ali O triângulo No Playstation Pra atacar Né? Meter um ataque Aí No inimigo Usando O direcional A gente coloca Em que direção Esse ataque Vai ser feito Olha lá Ó Deu parry Apertou o Y Pum A gente dá um chutinho Aí no cara Pra dar uma desestabilizada Nele Vamos voltar aqui Aí o restante Fica meio que Que sem a gente Entender aí Muito o que pode ser Né? Aqui ó Nós vemos O que parece ser A ponta Da espada dele Tá vendo aqui embaixo? Parece ser a ponta Da espada dele Um Dois Três ataques Não sei se essa habilidade Vai nos permitir A atacar Três inimigos Rapidamente Ou se são Três ataques De uma vez Rápidos Em um único inimigo Mas talvez seja Mais essa levada aí Aqui Né? Como a gente tem aqui A mira E não temos arco Não temos arco Deve ser alguma coisa Relacionada A faca de arremesso Isso aqui Isso aqui Talvez você Talvez você utilize Talvez você utilize ela Para bagunçar a cabeça Dos inimigos Né? Ficar ali Causando Igual a gente tem Né? Já nos outros RPGs Nos outros jogos De RPGs Ô perdão Mano A minha cabeça Aqui de novo Ó Tá vendo aqui ó Relacionado ao Grito dela Aqui ó Aqui embaixo Ela olhando Pegadas Talvez seja Uma habilidade Onde a gente Vai utilizar A águia Pra poder mostrar Que caminho O inimigo Percorreu Pra gente Atrás Não sei E essa aqui De baixo Eu não consigo Entender muito Bem o que Que é não Será que vai ter Inimigos Escondidos Onde com ela A gente vai Conseguir descobrir Onde eles estão Não sei Ainda é uma Incógrita Que delícia Mano Tá chovendo Aqui Eu gosto de chuva Demais Continuando Ah lá ó Aquele lance Né? Das oportunidades Pra gente Poder fazer Conseguir As skill points E cada vez Que a gente For avançando Na história Vai nos abrindo Novas possibilidades Dessas aqui No quadro Pra gente Poder fazer Ok Olha aí Novas missões Vão ser abertas Nos permitindo Melhorar Trajes Armas Né? E outras coisas Tá, aqui ele está falando Tá, aqui ele está falando O que a gente já sabia Que a gente já via Isso nos vídeos anteriores Que é o local Onde a gente vai Comprar Né? As armas As armas 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 Vai Vou chamar assim As gears Pra poder utilizar No personagem Né? Aqui ele mostra Uma só Que é a A zarabatana O dardo Certo? E conforme a gente vai Melhorando ele A gente vai conseguindo Novas opções Dentro do dardo Eu acho que a primeira opção Vai ser só colocar O cara pra dormir Depois a gente consegue Envenenar o maluco Deixar o cara Com fúria Insandecida Esse tipo de coisa Olha lá Conforme você for avançando E melhorando Cada uma delas Você vai também Encontrando Novas formas De jogar o game Ele vai melhorando O gameplay Olha aí Olha o que esse cara Acabou de falar Aquilo que eu tinha Comentado com vocês Eles Produziram Diversos trajes Pro jogo Você pode deixar O personagem Do jeito Que você quiser Ó Não tá a tradução Aqui Mas ó Aqui atrás Tá Só pra vocês Ah Não é coisa É coisa da cabeça Do Calil Não é Olha aí Olha aí Criamos Diversas opções De trajes Pro Bassin Galera Se esse cara Ele tiver Nos entregando Uma informação Literal Do que ele tá falando É confirmado Que nós Não teremos Somente Aqueles três trajes Eu vi bastante comentário Aqui Em alguns vídeos Do canal Da galera Já reclamando Que não vai ter traje No jogo Não joguei o game Eu não tenho como provar Isso pra vocês Tá Mas Como sempre O que a gente tem É material Que os envolvidos No game Entregam E dessa vez Esse cara Tá entregando Que ó Criamos Diversas opções De trajes Pro Bassin Pra quê? Pra poder Deixar o personagem Do seu jeitô Ok? Se lá na frente O jogo não entregar A gente já faz um vídeo Falando que o cara mentiu Pelo menos eu Tô enxergando Desse jeito Se você Não tá enxergando Desse jeito Comenta aí Dá a sua opinião Tá bom? Pra mim Ele tá falando Exatamente isso Criamos vários trajes Ah E vamos lá Pera aí Aqui a gente vê Pela primeira vez Ah mano Tem que ser muito rápido Velho Tem que ser muito rápido Velho Tem que ser muito rápido Mas ó Pra ver Pra ver A tela Que eu digo Sem Sem esse Esse negocinho Aqui né Pera aí Eu vou Pera aí Vamos usar a barra aqui Aê Aê Pela primeira vez Nós vemos Deixa eu tirar Minha câmera Aqui Pela primeira vez Nós estamos vendo De fato O inventário Galera Lembra que no Último vídeo Eu tinha comentado Com vocês Falei Galera Não é por nada Não é por nada não Cara Mas eu acho Que aquela Essa tela Que a gente tá vendo Lembra que A gente não tinha nada Aqui dos lados E eu falei Isso aqui É o inventário E é o inventário Mesmo Olha aí Que bonita A tela De inventário Eu gostei muito Principalmente as areias Passando aqui embaixo Depois vocês vão perceber isso Mas ó Aqui nós temos Outfit die A cor Que é inclusive O que ele vai falar Daqui a pouquinho Aqui nós temos As cores Do personagem Que é um recurso Antigo Que nós tínhamos Nos jogos clássicos Lá por exemplo Do Ezio Onde nós podíamos Continuar utilizando Aquele mesmo traje Do personagem Porém Com cores diferentes Eu gostava muito De colocar ali As cores escuras Era muito louco Isso Do lado Nós temos Algo por nome De talismã Olha aí Cara Talismã É a primeira vez Que eu ouço Falar em talismã Dentro de Mirage Se funcionar Como em outros jogos Que utilizam a mesma coisa Como recentemente A gente está jogando O próprio Final Fantasy 7 A gente tem lá Algo assim O talismã É algo que vai nos Proporcionar Boost em algumas coisas Melhorias em outras coisas Por exemplo Esse talismã Permite que você Pegue mais experiência Por exemplo Se tivesse experiência No game Se tivesse esse lance De XP E tal Poderia ajudar A ganhar XP Vai te ajudar Dar mais ou menos Dano Vai te ajudar A coletar Mais ou menos Itens Esse tipo de coisa Não sei Como isso vai funcionar Nativamente Dentro do jogo Tá Mas Aparentemente Para mim Está claro Que talismã Significa algo Desse tipo Para nos dar Melhorias Durante o gameplay Está vendo aqui Esse item Que está aqui No peito dele Agora eu estou Só viajando Tá pessoal Estou tirando isso Da bunda Não tem Nenhuma informação Disso Mas seria Muito legal Se isso aqui Fosse o tal Talismã Tá ligado Se cada vez Que você Escolhesse Um talismã Aqui Ele viesse Parar Nesse lugar Aqui Isso aqui Seria muito louco Só que como a gente Já comentou Aqui no canal Isso aqui Faz parte De algo Dentro da lore Da história Então eu acho Difícil Eles trocarem Esse item Pelo que a gente Colocar aqui Mas não sabemos Como ele tem Aqui esse Negocinho É bem possível Não sei Abaixo a gente tem Adaga Por termos opção De adaga E espada Está claro Está nítido Para mim Que nós teremos Vários tipos Várias aparências Para espada Várias aparências Para adaga Só tem uma coisa Aqui Que para mim Ainda não ficou Muito claro E se vocês Tiverem uma ideia Do que é isso Por favor Comentem aqui No canal Para que a gente Possa debater Isso junto Está vendo Que aqui Está mostrando Trajes Outfits Está vendo Aqui Certo E aqui Tem costume Que basicamente A muito grosso modo Seria a mesma coisa Se você der uma olhada Nos twitters Oficiais Da Ubisoft Ou até da galera Que está cobrindo Essa está sendo Uma dúvida Comum Entre os jogadores Tem muita gente Perguntando O que seria Outfit E costume Né Porque tem dois Certo Eu tenho uma teoria Tá Eu tenho uma teoria Sobre isso Posso estar Completamente errado Mas não sei Ó Vamos lá Pensa comigo Nós temos Três trajes Principais Certo Que nós vimos Ali atrás Que é o do bandido Que é o do Aprendiz E que também É o do mestre assassino Digamos que esses Três Sejam O outfit Beleza Outfit Vamos entender isso Como a classe De trajes Em que o personagem Tá no momento Dentro daquela Classe Ele vai conseguir Ele vai conseguir Trajes Específicos Condizentes Condizentes Com Aprendiz Com ladrão Com mestre assassino Por exemplo Digamos que eu pegue Um traje de mestre assassino Eu não vou poder usar Essa variação De traje de mestre assassino Até que eu tenha acesso Pela história Ao traje Do mestre assassino Padrão Eu sei que é confuso Mas vocês estão me entendendo Lembra que atrás Cadê Aqui Cadê 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 Ó Tá vendo aqui Vamos pra aquela teoria Que eu falei Onde Isso aqui Não é Imagem conceitual Descartada Mas sim Imagens Conceituais Que tenham Dentro De armaduras Que tenham dentro Do jogo Se eu achar Essa armadura aqui Que é uma Variação Do traje mestre Assassino Se eu achar Essa daqui Que é uma variação Se eu achar Essa daqui Que é uma variação Eu só vou poder Usar essas variações Quando naquele Slote De Outfit Cadê Vamos lá de novo Eu tiver Com o traje Aqui do mestre Assassino Padrão Aí eu posso usar As variações Aqui do lado É uma ideia Bista Não faz muito sentido E eu não gosto Muito disso Mas é a única coisa Que eu consigo pensar É a única coisa Que eu consigo pensar Tá Se não for isso Se não for isso Pode ser realmente Algo do tipo Olha Você está usando Como base O traje Do Aprendiz Mas qualquer Outro traje Que você colocar Aqui em costume Ele vai Sobrescrever Esse aqui Tirou Ele volta Para o que está No outfit Aí já são duas teorias E eu acho E eu acho que faz Mais sentido Essa aqui Né Eu acho que Essa teoria Aqui faz Mais sentido Para mim Por exemplo Nem precisa Vocês entenderam Né Aqui E sempre Sempre que eu tiver Com uma marcada Aqui Ele vai mostrar Ela para mim Notem que Aqui em costume Não tem nenhuma Selecionada Certo Porém Se eu entrar Aqui e selecionar Ela vai Sobrescrever Essa daqui Trazendo A que eu coloquei Aqui Na visão do personagem Tirei ela Não tenho Nenhuma dela O traje Volta ao padrão É Eu acho que é isso Eu acho que é isso Galera Teremos três padrão Três padrões Três padrão Enfim Teremos três Qualquer outra Que você encontrar No jogo Ela vai ficar Aqui em costume E não Em outfit Eu acho Que é isso Temos a bolsa Aqui do lado Temos aqui Embaixo Alguns Materiais Certo E aqui Abaixo da minha foto A gente tem Aqueles ícones Que a gente consegue Fazer nas missões Secundárias Aqui Logo a frente Ele está mostrando O que? Ele está mostrando Sobre esse lance De a gente poder Trocar A nossa A cor Do nosso traje Padrão Se isso vai Ser aplicado Somente em outfit Ou em costume A gente não sabe Só quando eles Mostrarem mais coisas Ou quando a gente Jogar mesmo Mas olha aí Mudou Olha que bonita Que ficou essa cor Aqui Muito legal Isso aqui é algo Que eu vou me divertir Para caramba fazendo Buscando as cores E olha só A gente tem A gente tem Várias cores Aqui a gente tem O O iniciante O aprendiz De Alamute As cores Depois nós temos As cores Da rebelião Zanji E como a barra Aqui é bem grande Eu acho que a gente Vai encontrar Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Igual a gente Fazia Nessa Samba De 2 Aqui É um lance Legal Aqui é onde A gente vê Um pouco mais Do combate Do personagem Vamos lá Tá A ideia Da equipe Era criar Movimentações Que fossem Elegantes E letais Ao mesmo tempo Galera Vamos lá A gente tem Reclamado E tenho visto Também Vocês reclamar Bastante Sobre essa questão E tem razão De reclamar Sobre a questão De eles estarem Mostrando Pouco Do combate Mas em todos Os vídeos Eles mostram Um pouquinho Desse combate E tudo O que eu consigo Entender Desse combate Dentro do game É que o jogo Ele misturou Os dois mundos Ele misturou O combate Dos assassins Clássicos Com o combate Do RPG Para agradar Os dois mundos E ouso dizer Que talvez Eu não posso afirmar Porque eu não joguei Mas talvez Eles tenham Conseguido Colocar aqui Um dos melhores Sistemas de combate Para um game Dentro da franquia Por que? Notem Que Todo o clipe De combate O que eles focam Em Perry Seguido de Finalização Isso não Lembra vocês Assim De nada? Os primeiros assassins Era assim Só que no lugar Do Perry Nós tínhamos O counter Lembra disso? Nós ficávamos Aguardando o ataque Quando o cara Quando o cara Ia atacar Nós fazíamos O counter E aí o inimigo O personagem Ia lá E finalizava Lembra disso? Aqui É Pelo que eu estou vendo É exatamente A mesma coisa Só que de uma maneira Mais rápida E mais desafiadora No lugar No lugar Do counter Que basicamente É certeza De acerto Era isso Aqui nós temos O Perry Que talvez Precise De um certo Um cuidado Maior Um timing Maior Para acertar Notem Que tudo Que a gente Viu Podem voltar Lá Nos outros Gameplays Depois vamos Fazer um compilado De batalhas Que a gente Já viu Até agora Mas a maioria Dos clipes É focado Em que? Counter O cara estuna Seguido de Pum Finalização Ou Bate 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 No cara Seguido de Finalização Coisa que Também Era dos Assassins Antigos E esse Bate 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 Provavelmente Estão colocando Porque nós Temos A galera Que curte A franquia RPG E você pode Sim Sair batendo Batendo Todo mundo Só que ao término Do seu último Combate Ele vai fazer Igual Antigamente Nos assassins Na Saga América Por exemplo Que na Saga América É assim Você bate 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 Finaliza Bate 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 Finaliza E olha só Presta sua atenção Pum Perry Assim que ele Dê o Perry Notem que essa Barrinha de estamina Aqui em cima Vai pro saco E no mesmo momento Aparece o botão De finalização Ele vai lá Pum Finaliza E maravilhosa Essa finalização Como em Amos Depois que ele faz A finalização Isso aqui eu achei Inacredital Achei lindo Porque ficou elegante A maneira com que o Bassin Fica de frente Pro inimigo Que ele acabou de matar Pra ter certeza Que o inimigo morreu Só que ele sabe Que tem inimigos E aí o que ele faz Pum Essa giradinha Cara Essa giradinha Eu achei animal Eu adorei isso aqui Mais uma vez Olhem aí Ele ataca o inimigo Pum Bateu no cara Note que quando ele bate No cara Aqui em cima Tira um pouquinho De vida Mas pra mim Isso tá claro Que a melhor estratégia Não é bate 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 E sim Esperar o inimigo Atacar Pra você Dar o Perry Porque ó Você bateu Olha o tantinho De vida que tirou Só que quando O cara Dá o Perry A barrinha De cima Inteira Sobe Seguido Do botão Finalização E pô Você finaliza Vocês estão entendendo O que eles fizeram Aqui Basicamente Na minha opinião Pelo pouco Que nós vimos Até agora Eu não joguei O game Pra te dar Certeza Tá Quando eu jogar Vai ser a primeira Coisa que eu vou testar É esse lance Do combate Ser Uma homenagem Aos jogos Antigos Porém Com novidades Porque o Perry É Do Odyssey O Perry É do Valhalla E da maneira Com que ele coloca Aqui Da maneira Com que a gente Vê Isso aqui Tá colando Algum spoiler Aqui em cima Eles colocaram Eles estão tampando Aqui ó Tem algum spoiler Aqui em cima Mas enfim O que a gente Tá vendo aqui É a união Dos dois mundos Do mesmo jeito Você não precisa Ir lá no bate-bate Você pode Você pode Pode fazer igual Valhalla Ir lá e pá 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 No cara Você pode Só que É mais interessante Você seguir A estratégia Dos antigos Espera Na hora Que o cara Vim Você dá O antigo Counter Agora No estilo Perry No timing Correto Pou Perry Finalizou Já era Eu tô Adorando Isso aqui Mais aqui Pra frente Aqui ele fala Um pouco Do Focus Assassino E uma informação Nova que eles dão Aqui basicamente É que tome cuidado Com onde você vai mirar O seu último ataque Porque você pode Ocasionar Você pode causar Lutas desnecessárias Ou seja Imagina que eu marco O meu último inimigo Próximo de uma galera Eu vou matar o cara E ao mesmo tempo Eu vou ter que entrar Em um combate Então é legal Que quando você Usar o foco Assassino Você sempre Escolha o último Alvo Um cara neutro Que esteja sozinho Em algum lugar Pelo menos foi isso Que eu entendi Ele falando aqui Isso aqui é muito legal Eles mostram Algumas artes Conceituais De espadas Que provavelmente Estarão Dentro Do game Tá pessoal Essas maiores Aqui De duas mãos Eu tenho Comigo Que serão Armas Pra Rocham Eu não acho Que o nosso personagem Vai lutar com isso Mas se acontecer Vai ser uma surpresa E aqui São armas Realmente Pro Bassin Muito bonita Essa daqui Com o cabo Preto E a lâmina preta Cheia de adornos Dourados E mais aqui A frente Olha que legal Que ela mostra Ela mostra Uma espada Já que a gente Vai ter no jogo Cara Isso aqui Pra mim Vai ter no jogo Hidden Ones Sword A espada Dos ocultos Basicamente Tenho eu Que isso aqui Já é um spoiler De uma arma Uma confirmação De uma arma Única Que nós teremos Dentro do jogo Pra conseguir Em algum momento Se vamos conseguir Durante a história Não sabemos Se vamos conseguir Buscando alguma coisa Não sabemos Coletando alguma coisa A gente não sabe Mas está aqui Uma espada Focada na irmandade Que tem inclusive O símbolo Dos assassinos Aqui ó Na pontinha do cabo Aqui Está vendo Para mim Isso aqui É uma arte conceitual De algo Que realmente Existe Dentro do jogo Eu achei isso bem legal Olha lá Mais uma vez O combate Notem Que cada vez Que o Bassin Ataca Ele tira A barrinha De baixo Que é O life E olha O quão pouco Ele tira Nada te impede Galera De ficar Só em esquiva Bate 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 Esquiva Bate 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 Até Na última Batida Ele finalizar O inimigo Isso eu estou achando Muito legal Porque desde Desde então Tudo que a gente Tem visto O Bassin Fazer No último ataque Ele finaliza Bonito Pode ver Ele está batendo Batendo no cara Tirando uma vida Pequenininha Só que se ele fosse Dar aquela De Gameplay Antigo Ele ia só esperar Porque no Perry Termina toda a vida De cima do cara Ó Ó o cara batendo Olha lá Ó No último ataque Ele finaliza Sacou? Voltando aqui de novo Rapidinho Ó Pra confirmar Aquilo que eu falei Ó Ele está batendo no cara Provavelmente Nesse gameplay Certeza Ele está batendo no cara Há um bom tempo Aqui já E a vida vem comendo Na hora que ele vai dar O último ataque Ele faz Uma animação De finalização Cortando o pescoço Do cara Que lindo Olha lá Ó Pou Tchum Facada certeira E o cara já põe a mão No pescoço E já sai desconcertado Caindo Animal Galera Muita gente tem perguntado Pra mim O que é essa caveirinha? Galera Isso aqui Essa caveirinha Eu não sei o que é Tá? Pode ser Que Ó Nesse vídeo Depois eu vou achar A parte certinha Pra poder mostrar pra vocês Mas nesse vídeo Os produtores Eles também confirmam Que o jogo Não vai ter nivelação Não vai existir Esse lance De XP No game Todos os níveis Que vocês estão vendo Inclusive esse aqui em cima Aqui ó Tá vendo aqui em cima Da minha cabeça? Cinco Isso aqui É a classe O nível Barra classe Do Bassem Dentro da hierarquia Da irmandade Eles falam Nesse vídeo Vocês podem procurar lá Depois eu vou procurar aqui Vou mostrar certinho Pra vocês Antes desse vídeo terminar Mas isso é hierarquia Dentro da irmandade Seria algo do tipo Ó Dentro da hierarquia Dessa irmandade Você ainda não tem As ferramentas necessárias Pra ter uma luta Mais Suave Com esse personagem Pode ser Mas nada te impede De ir lá E matar o cara Nem que seja No hit kill Ou se esforçando Um pouco mais Não sei Porque lembre-se Que cada vez Que você for subindo Na hierarquia Mais opções De habilidades E de tools Vai aparecendo Pra você Então pode ser Que tá vendo Esse cara Ele é caveirinha Porque você não liberou As tools necessárias Pra ter uma luta Franca com ele Suave Porém Você pode ir lá E matar o cara Não é baseado Em XP Esse game Eles já falaram Nesse vídeo Mas o que realmente É isso Não foi explicado ainda O que eu tô falando Pra vocês É uma teoria Beleza? Tá vendo? Olha lá Ele bateu no cara Tirou um pouquinho De vida Bem pouquinho Quase nada Então pode ser Que esse cara Eu consiga matar ele Olha aí Coloquem na mesa E comentem O que vocês acham Esse cara De caveirinha É um maluco Que eu não vou Conseguir enfrentar ele No bate 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 Mas ele é um cara Que se por exemplo Eu der um parry nele Eu consigo finalizar ele Ele é um cara Que Porque vai sumir A barrinha de cima Não a de baixo Pode ser um cara Que furtivamente Eu consiga matar ele Não sei Né? Ó Tem tipo um redemoinho Aqui em cima Não sei O que é esse redemoinho Será que é um golpe Que o cara vai dar Ou é Alguma habilidade Que o jogo Tá pedindo Que eu tenha Pra usar Nesse cara Que isso vai tirar Mais vida Desse maluco Essa habilidade Específica Não sei Mas olha lá De novo o combate Ó Bateu Tirou vida No último Ataque Pô Matou Olha lá Quase não tira a vida Do cara Aí quando o cara Tá vindo Mostra um tornado Aqui na cabeça dele Não sei se é o golpe dele Não sei o que é Ainda a caveira É uma incógnita Tá bom? Tá beleza Deixa eu procurar A parte que eu falei Pra vocês Ó Eu encontrei aqui Prestem atenção No que esse cara Vai falar A jornada A história Reflete Nos sistemas Do jogo Você precisa avançar Os bang Pra conseguir liberar Os bang Entendeu? Mirage Não tem progressão Baseada em experiência Em XP Ou seja Você não vai ser bloqueado Como por exemplo Em Origins e Odyssey Por conta de nivelação De XP Tá galera? Base progression Em Mirage Instead Progression Na verdade A progressão é linear E guiada Pela história Até o momento O melhor Dos mundos Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da análise As minhas considerações Deu aí Praticamente uma hora De vídeo Me perdoem por isso Mas eu espero Que vocês tenham gostado É sempre feito Com muito carinho E pra vocês Tá bom? Qualquer novidade Que for surgindo De Mirage Obviamente A gente vai estar falando Siga o Lil nas redes sociais Instagram Twitter Agora o Thread Lá Meu Vai ser muito legal Ter a companhia de vocês lá Obrigado por tudo Beijo no coração Até a próxima Meus lindos Tchau, tchau 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 Tchau